O general mandou bater as mãos O general mandou bater os três, os três Mandou tocar com as mãos no chão O general mandou ficar em pé Mandou ser a mão Mandou três, quatro, as guardas dos parceres Quatro, três, dois, um Um, dois, três, quatro E a nossa pra ser Quatro, três, dois, um Um, dois, três, quatro 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 Quatro, três, dois, um Os filhos são amigos Do batalhão da luz Eu acho que são meus homens O general Jesus O que ele fez Certamente eu vou fazer O que ele manda eu vou obedecer Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E a boca dos parceres Quatro, três, dois, um O que ele fez Um, dois, três, quatro E a nossa pra ser Quatro, três, dois, um Um, dois, três, quatro Quatro, três, dois, um Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quatro, três, quatro Um, dois, três, quatro Quatro, três, quatro Com Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um